Nós hoje promulgamos o edital de interedição de atividades de lazer e de atividades desportivas para as praias do Conselho de Cascais. O objetivo é que permita às forças de segurança poderem intereditar atividades de lazer e desportivas que aglomerem mais de 5 pessoas. Esta interedição, as nossas competências legais permitem-nos, mas têm articulação com entidades importantes como o Delegado Regional de Saúde, como a Câmara Municipal de Cascais, como a Agência Portuguesa do Ambiente. Isto significa que todas as forças institucionais estão unidas para conseguir contribuir com o máximo de segurança em todos os locais onde nós nos desloquemos. Nós temos que tomar consciência, de uma vez por todas, que estamos em guerra. E esta guerra é a guerra contra um inimigo invisível. E, portanto, ao termos que vir a correr a situações excepcionais criadas pelos desertores, nós estamos a afastar recursos daquilo que é necessário, daquilo que é também fundamental. Por isso, a Câmara não deixará de estar presente, não deixará de estar com a capacidade de agir em conformidade com aquelas que são as orientações, que são orientações quer do Governo Central, quer do Governo Local, que é a própria Câmara Municipal, e também, ao mesmo tempo, estarmos atentos a outros fenómenos. E, nesse sentido, também a Câmara, dentro das suas competências legais, irá interditar os parques de estacionamento à volta das Câmaras, irá sensibilizar todos os concessionários para que fechem as suas concessões e a Câmara dará isenção por seis meses, por um semestre, das rendas e também das taxas a que estão obrigados a pagar. É a forma de nós podermos contribuir para minimizar o impacto, que sabemos que é um impacto negativo, e que também de poder assegurar os postos de trabalho que estão adjacentes a todas estas atividades económicas.